Fala galera, tudo seu lado? De volta aqui com mais um top 5 para Android. Essas aqui são as 5 galerias mais baixadas do Play Store. Então bora conferir aí qual o diferencial entre elas, o que cada uma das elas tem a oferecer e descobrir aí quem é o aplicativo de visualização de fotos favorito dos usuários do Android. Em quinto colocado, nós temos o Gallery KK, que na verdade é a galeria que veio com KitKat. Então para aqueles que usam aí o Android que seja modificado, das fabricantes que vem com a galeria própria e quiser ter a galeria padrão da Google, tem aqui a opção. Ela tem essas opções aí de oferecer visualização por álbuns locais, não foi tirada a foto. Aqui tem um atalho para a câmera. E aqui nas opções, você pode gerenciar aí a quantidade de linhas e colunas que vão ser exibidas. Então você pode exibir mais ou menos fotos de uma vez só. Além disso, aqui na parte geral você pode alterar a cor do fundo e ir para o padrão preto. Você pode colocar outra cor aí, então coloca aqui o branco. Além disso, você pode definir aí o nível do brilho. Você vai ficar no máximo ou no mínimo quando você visualizar as suas fotos. Então vocês podem ver. Ela tem uns recursos simples. É uma galeria simples, mas é bacana. E ela é bem leve, bem rápida. Além disso, você tem exibição de slides. Você escolhe aí, você pode editar as imagens. Então ela vem com um editor, você clica aqui nesse lápis. Daí você pode alterar, colocar um filtro, se você quiser. Você pode colocar um frame aí. Você pode cortar, pode girar a foto. Você pode também ajustar o brilho, a saturação, a exposição da foto. Então ela possui um bom editor aí de imagens. Tem vários recursos aí. É bem interessante. Aí você salva. Ela salva com uma foto adicional, você ainda mantém a original. Então bacana isso. Na versão gratuita, ela vem com essas propagandas em baixo. Mas você pode adquirir a versão paga. E daí ficar com a interface mais limpa. Já o nosso quarto colocado, o Fishbowl. Ele possui uns efeitos mais 3D. Então você arrasta a foto. Tem esse efeito assim da foto sendo jogada. Você bate duas vezes e ela amplia. Aqui você tem acesso à câmera. Aqui você tem um buscador. No caso de você ter muitas imagens aí. Você digita, busca mais fácil. Aqui em ações. Você pode selecionar várias imagens. Ou vários álbuns. E daí você pode ocultar essas imagens ou álbuns. Você pode mover ou deletar. Vários de uma vez só. E aqui em avançado. Ele oferece esse recurso aqui chamado Max Color. Que ele aumenta a saturação das imagens. Para deixar com as cores mais vibrantes. Então seria mais ou menos parecido com o que acontece na tela Super AMOLED da Samsung. Aqui você tem acesso à interface. Então você pode remover o botão da câmera lá se você não quiser. Você pode definir aí como é que vai funcionar o sistema de zoom dele. Ao invés de você bater no você pode ampliar com o movimento de pinça. Aqui você pode definir uma senha. Para você proteger uma pasta. Para as pessoas não terem acesso. Aqui você define o intervalo de tempo. Transição de imagens em um slideshow. Então o que vocês podem ver. Ele tem recursos bem bacanas. Um pouco a mais do que o anterior. E aqui em cima ele mostra os três álbuns que você mais acessa. Então você pode ter acesso fácil a eles. Já o nosso terceiro colocado. O Flever. Ele possui esse visual bem bacana. Que as fotos possuem esse efeito de animação. Então eu escolhi aqui outro álbum. Vocês podem ver as imagens elas ficam sendo trocadas. E tem esse efeito de zoom. Que a imagem fica para lá e para cá. Então dá uma mais animada ao álbum. É bem legal. Quando você clica você tem acesso aí a imagem maior. E aqui você volta. O visual do álbum. Aqui você compartilha a sua foto. De forma fácil. Aqui tem o visual tradicional. Que você vê a foto dela cheia. Então você vira. Aí você amplia a foto. Aqui no lápis. Você pode dar um título e uma descrição. Para cada álbum. Então fica mais fácil você saber. A que se refere o conteúdo daquele álbum. Então aqui você tem acesso fácil. Entre os seus álbuns. Você pode permutar entre eles. E como vocês podem ver. O grande diferencial desse aplicativo. É realmente o seu visual. Esses efeitos de animação. Aqui nas configurações. Você pode exibir só fotos. Você selecionar em quais álbuns você vai querer que ele exiba. E você pode também selecionar seus vídeos. Se você quiser que ele mostre uma prévia lá. Dos seus vídeos. Você pode marcá-los. E se vai receber notificação ou não do aplicativo. Então basicamente é isso. Ele não tem assim tantos recursos. Mas ele é bem simples. Porém com visual elegante. Tem esses recursos de animação aí. Que é o grande diferencial dele. Que ajuda a deixar a galeria com ar mais requintado. E esse visual assim em janelas. Com esses efeitos animados. Lembra até um pouco a interface lá do Windows Phone. Então para quem curte lá o visual do sistema. Vai curtir essa galeria. Já o segundo colocado. A galeria 3D. É na verdade a galeria antiga do ICS. Em que você puxa. Tem esses efeitos assim de animação em 3D. Então você clica aqui. A visualização aqui é igual dos outros. Aqui tem slideshow. Aqui tem um menu. Você tem mais acesso. Como deletar ou compartilhar uma foto. Aqui você pode diminuir ou ampliar o zoom. Então é basicamente aquela mesma galeria. Que foi lançada com o Android 4.0. Aqui no fundo ele escolhe uma foto. Coloca como plano de fundo. Então é um recurso bem bacana que ele tem. E aqui você tem um atalho. Direto para a câmera. Então vocês podem ver. O diferencial desse com relação a outra galeria lá do Kit Kat. É que aqui tem esses efeitos em 3D. Ela é uma galeria leve. Simples. Infelizmente ela não possui aquele editor de imagens. Que a galeria do Kit Kat possui. Então para aqueles que. Querem ter um visual. Bacana. Com esse efeito 3D. Mas não se importam. Tem muitos recursos. Para editar foto. Ou agrupar. Organizar as suas imagens. A galeria 3D. É bem bacana. Então bora dar uma conferida no primeiro. Colocada na nossa lista. O Kick Peek. Ele é o mais baixado. Da Play Store. Nessa categoria. Ele oferece essa organização por pilhas. Por grade. E por lista. Então você seleciona várias opções de exibição. E aí você decide a forma mais organizada de manter as suas fotos. Aqui tem o acesso da câmera. Também bem simples. Como os outros. Aqui em opções. Você pode definir as exibições. Você pode mostrar as imagens que você ocultou. Aqui você pode definir quais pastas você vai incluir. Você pode definir também a ordem e o tempo que elas vão ser exibidas. Ele também permite exibir vídeos. Então você inclui aí ou não. Deixa só fotos. Aqui em visualização. Você define aí. Como vai funcionar o zoom. Então vocês entram aqui. Vocês podem ver. Ela é bem simples. Bem rápida. Daí você pode usar o sistema de pinça para dar zoom. Esse efeito de visualização dela. É bem parecida com a galeria padrão. Do Kit Kat. E aqui ela oferece a opção de você compartilhar. A sua imagem. De forma bem simples aí. E aqui em opções. Você pode ter o slideshow. Você pode editar também a imagem. Igual como lá na galeria do Kit Kat. E você pode usar até editor diferente. Você pode deletar a imagem aqui. Então o que vocês puderam ver aí. Realmente é uma galeria bem completa. Tem tudo o que os outros oferecem. E aqui. Você pode até acessar os seus arquivos. Então você seleciona explorar. E você tem acesso a todas as pastas. Do sistema dentro da própria galeria. Então é muito bacana esse recurso. Então é por isso que o Kikpika é o mais baixado. Da Play Store. Na categoria de galerias. Porque tem um visual bacana. Tem vários recursos. Como vocês puderam conferir aí. E é bem rápido. Bem leve. E isso aí é o nosso top 5. Dos 5 aplicativos de galeria mais baixados. Da Play Store. E lembrando que há também o Google Fotos. Que é um aplicativo que vem incluído no Google Plus. Mas como ele já vem junto. Então resolvi deixar fora da lista. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Depois eu volto com outros top 5. Aqui pro canal TodoCelular. Falou galera. Tchau. 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 Tchau.